Uma empresa, quando pensa em inovação, tipicamente ela está pensando em melhorar os seus processos, ela está pensando em prover melhores serviços e produtos para os seus clientes e em se relacionar melhor com esses clientes, utilizando novas tecnologias e iniciativas de transformação digital. Um governo tem que pensar exatamente da mesma maneira. Quando a gente fala de inovar no setor público, a gente tem que ter em mente que quando a gente consegue, por exemplo, fazer com que um pai ou uma mãe consigam fazer a matrícula do seu filho na escola, utilizando um meio digital, a gente está poupando o tempo desse pai e dessa mãe para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. Quando a gente tira um pai ou uma mãe de uma fila de hospital, a gente está gerando inovação de uma maneira inteligente no setor público.